Estamos hoje de volta com o programa Expo Religião dentro de uma nova temporada. Nós conhecemos anteriormente um pouco de cada religião. A partir de agora, nós iremos mostrar as práticas de cada religião dentro do seu espaço. E hoje nós estamos começando aqui, nesse templo Hare Krishna, no Iskong, com a nossa querida Ponte Dei. E nós vamos falar sobre o Yoga. Porque muitas pessoas pensam que somente uma prática, um exercício, vai além disso. Não é isso? Sim. Nós temos o Yoga como uma filosofia de vida. E o Yoga indo muito além apenas das práticas. Porque você tem todo um conjunto. Então, primeiro, ele tem diferentes tipos de Yoga. Então, a gente tem o Karma Yoga, que vai tratar de questões materiais, simplesmente. Depois, a gente galga o Yoga do Conhecimento, que a gente chama de Gyan Yoga, onde você vai aprender a se conhecer, a se autoconhecer. A experimentar, internalizar algumas coisas no seu crescimento pessoal, rumo à consciência de Krishna. E dentro das atividades também, você tem a importância, por exemplo, da respiração. Porque o ser humano, ele consegue ficar algum tempo sem alimentação, algum tempo sem ingerir água, mas ele não fica um minuto sem respirar. Então, o ar vital é fundamental. E o Yoga vai nos ensinar a respirar. Tanto é que quando uma pessoa está angustiada, ou está tenso, ou está nervosa, toda a respiração dela altera. E, por exemplo, um atleta, ele tem que ter uma respiração correta. Na hora que ele vai fazer, por exemplo, um salto, ele tem que ter a respiração correta. Senão, ele não consegue fazer a propulsão que ele precisa. Então, a gente tem um trabalho dentro do Yoga de meditação, que é muito importante. O mantra, para a gente concentrar a mente, para a gente se internalizar mesmo. Você tem atividades para trabalhar a respiração. Tem as atividades de aquecimento, que é para que você depois possa fazer as práticas sem ferimento. E aí você também tem várias práticas que ajudam a fazer uma coisa que eu sei que você gosta quando eu falo, sempre de ouvir. Que é manter a saúde do corpo físico. Embora a gente não seja o corpo, nós somos almas espirituais eternas, servas de Krishna, a gente precisa cuidar desse corpo, porque esse corpo é uma oportunidade única para que a gente possa, obtendo práticas, obtendo conhecimento, né? Se elevando espiritualmente, a gente conseguir atingir a consciência espiritual. Esclarecendo, existem diferenças dessa prática do Yoga para aquelas que são aplicadas em academias. É diferente, porque essa aqui envolve a religião. Sim, na verdade, toda a prática de Yoga, porque o Yoga nasceu na Índia. Então, ele sempre envolveu todas essas partes, como um todo, né? Você não tinha essa separação do que é espiritual, do que é do corpo. Era uma coisa num conjunto para que você se torne um Yoga. Como aqueles que você vê meditando nos Himalaias, eles ficam dias naquelas posturas. Os budistas também, o budismo também nasceu na Índia, né? Então, tem todo esse cuidado, né? E no nosso próprio livro sagrado, eu te presentei com um, Bhagavad Gita, Krishna vai dando as instruções todas de todas essas etapas de Yoga. Então, faz parte desse crescimento espiritual também. É importante esse aprendizado. A gente tem a diferença para o Yoga budista, que nós vamos mostrar num programa à frente, e para os que são hoje muito usados nas academias, que são mais para a parte física. O Yoga praticado por vocês, Hare Krishna, ele tem a parte física, espiritual, mental e da saúde. Isso. É isso? Ele é terapêutico, né? Ele vai ajudar a te elevar espiritualmente, a te trazer tranquilidade, a te fazer pensar para dentro e para cima. Porque a ideia é essa, né? É a conexão com o Supremo. Então, eu já ia te perguntar isso. É. Aliás, eu queria falar uma coisa com vocês. Vocês devem estar observando que eu estou descalça, como todos aqui, porque nós estamos dentro do tempo, e é uma questão de respeito muito grande, né? Ainda mais aqui, diante do altar, que está lindo. Então, vamos começar por aí. O que é o Yoga para vocês? Para que ele serve? Dentro da religião, para que ele serve? A palavra Yoga significa conexão com alguém. Mas com quem? É uma conexão. Então, é a nossa conexão com o Supremo. Certo. Então, isso é o que significa, em sânscrito, a palavra Yoga. Então, a gente vai buscar essa conexão. Como? Através dessa postura terapêutica, porque você precisa estar bem fisicamente, né? Através da energia. Então, essa sintonia, a respiração, a calma. Porque você fica ofegante. Aí a pessoa nem entende o que eu estou falando. Então, você tem que ter toda uma tranquilidade. O ar tem que entrar no tempo certo e tudo para que você possa, tá? Com isso, você prolonga a sua saúde, você prolonga a vida. E você vai conseguir passar para outro estágio do conhecer mais, do se conhecer melhor, do conhecer esse Supremo. Quem é esse Supremo que você quer se conectar? Você não se conecta com o estranho, né? Se vem uma ligação, é um estranho, você não sabe quem é, você desliga o telefone. Vou ficar falando com quem eu não conheço. Então, eu preciso estabelecer essa conexão com Deus. Mas você me disse que Krishna já falava sobre isso. Sim. Na Bhagavad Gita, na nossa escritura mais importante. E o que ele dizia sobre isso? Que a Bhagavad Gita é um capítulo dentro do épico Mahabharata, que tem toda a história da cultura indiana, das tradições. Então, Krishna ali, ele usa a Bhagavad Gita, são as instruções que ele vai dar para o seu guerreiro, a Arjuna, antes de começar a guerra. Então, vai haver uma guerra entre famílias, por várias questões. A principal delas foi uma ofensa a uma mulher, e a mulher é muito cultuada na Índia, todo um cuidado em cuidar do feminino, em cuidar da mulher. Então, eles tentaram atentar contra essa mulher. Então, a briga vai acontecer por isso, e Krishna vai dar todas essas instruções. O que você precisa fazer? Que você é um guerreiro. Então, se você age só pensando em coisas materiais, você vai atrair reação, né? É o karma yoga, né? Você vai fazer, ele vai recebendo. Ou coisas boas ou coisas ruins. E isso não é a meta. Por quê? Porque você vai estar enredado nesse mundo material, nesses afazeres. E como você é uma alma, a sua conexão não tem que ser material, a sua conexão tem que ser espiritual. Como é que você vai chegar lá? Você tem que buscar conhecer. Aí você tem todo um trabalho de Guiana Yoga, que é a Yoga do Conhecimento, para você ir aprendendo o que fazer, o que não fazer, que vão estar dentro dessas posturas do Yoga. Eu esqueci os nomes. Então, não é fácil. Não chegou aqui, vou começar. Não, é todo mundo. Tem um caminho, tem um preparo. Dentro desse preparo, a meditação está inclusa? Sim, meditação é importantíssima. Por quê? Se você não consegue se concentrar com a mente inquieta, você não consegue fazer nada. Você não raciocina, você não respira, você não consegue se manter bem. E aí, sem você estar bem, como é que você vai fazer essa conexão, essa introspecção? Então, ela acontece antes de você começar os movimentos físicos. Sim, sim. Você faz a meditação. A meditação. Para que você tenha o equilíbrio. Sim. Você faz primeiro a meditação, depois você faz práticas de respiração, para depois você fazer as posturas. Embora tudo isso já seja yoga. O yoga não é só as práticas. Como o pessoal diz, como o meu mestre de yoga, que é ele, diz assim, não é só tapetinho. Mas é isso também. Então, a gente aprender a fazer tudo isso. Tudo faz parte. É um conjunto. Inclusive as práticas. Nas academias, como as pessoas têm esse culto somente ao corpo, as pessoas priorizam só as posturas. Mas todo o conjunto é muito importante. E aí, para quem não está acostumado, se diz, ah, eu vou chegar lá, vou ficar sentadinho, é só aquilo e respira. E não. Tem todo um trabalho de alongamento, de flexibilidade, de respiração, dessa mudança sua, porque é uma postura de vida. Então, é uma mudança. Para você conseguir se centrar, se tornar uma pessoa mais tranquila, mais concentrada, que seja mais harmônica, harmônica com você, com o outro, com a natureza, com todos os seres. Então, é todo um trabalho que requer um tempo. Entendi. Qual é o tempo, mais ou menos, de uma meditação? Olha, isso vai variar de acordo com as pessoas. Por exemplo, a nossa prática diária de meditação, que a gente faz no canto do mantra, com aquele tercinho que eu te mostrei da outra vez, ela demora, em média, se você fizer inteiro, duas horas, duas horas e meia. Mas você pode fazer fracionado, dependendo da tua disponibilidade. Por quê? Porque a gente precisa adaptar também tudo à vida que a gente leva. Então, Krishna também diz isso. Cada um de nós tem um dharma, tem um serviço, tem um dever prescrito que a gente precisa atender. Então, por exemplo, eu sou professora, então eu tenho que estar na escola, eu tenho que estar com os alunos, eu tenho família, eu tenho que cuidar. Então, você vai adaptando. Então, você pode fazer uma hora, duas horas, cinco horas, meia hora, dez minutos. Aí é o tempo que cada um pode dispor e você vai percebendo que ao fazer isso, quando você consegue essa introspecção, quando você consegue essa meditação, o quanto você melhora de saúde, de tranquilidade, porque você aquieta a mente. A mente está sempre inquieta. E quando você termina o yoga? Você já está conectado? Ah, normalmente sim. Você está mais tranquilo, você está com o corpo pronto para tudo que você vai fazer durante o dia. No seu caso, você se conecta com Krishna? Sim, com Krishna. Então, a gente faz mantras que lembram Krishna. A gente tem até próxima academia da gente, uma outra academia, que agora a professora saiu de lá, que ela fazia um mantra cristão. Então, ela fazia com canções e com orações católicas. não tem problema, é uma conexão com Deus. E só a partir daí você começa o restante. Sim, aí a partir daí você vem a respiração, as atividades. Agora, fazer uma meditação é um exercício, né? Também, claro. Nos dias de hoje, que as pessoas não largam o celular, não largam uma selfie, e ela tem que abrir mão de tudo isso para se dedicar naquele momento. para que ele consiga essa conexão. Como é que você sente que está conectado? Quando você consegue aquietar a mente, porque a gente está o tempo todo aqui conversando e ao mesmo tempo está pensando, né? O que vem depois? O que eu tenho que fazer? É difícil você aquietar a mente. Certo. Por isso que é bom de manhã, porque de manhã você ainda está mais, está acordando ainda, então a mente fica mais tranquila. Você vê que ao longo do dia você vai se agitando, porque o dia vai terminar, você ainda tem a coisa para cumprir, você não conseguiu, então quando você consegue fazer isso com uma respiração mais tranquila, aí você consegue perceber que você está conseguindo se centrar só na oração que você está fazendo ou só nos mantras que você está ouvindo, sem estar tagarelando para você mesmo. Então aí nesse momento você conseguiu, mas é um exercício diário. É na hora que a sua mente limpa e você está só meditando na suprema personalidade. com que você quer se conectar. Com Deus. Perfeito. Bem, nós vamos ao intervalo e na volta nós vamos mostrar para vocês algumas coisas do yoga já na prática. Até daqui a pouco. E aí E aí a